Fala galera do meu canal, vamos jogar uma partida de PUBG Mobile, isso mesmo galera, vamos jogar PUBG Mobile Vamos só começar uma partida por aí, e vamos cair só na pelona aí ó, pegar umas 10 quilos ou 5 quilos galera do Brepo Vamos fazer uma live e salve Luiz, salve Luiz, meu amigão de coração, salve Renan, segundo amigão de coração Salve Guifael, o nome dela é Guilherme, jogador de Free Fire, muito bom, Luiz também, muito bom O Renan também, muito bom cara, ele já chegou de uma 3, eu também jogo Free Fire, vamos fazer umas lives de Free Fire aí galera Salve pro Guilherme Guifael, que é meu amigão Salve João Vitor, meu amigão, seu quarto amigão, muito amigo mesmo Eu tenho uns amigos mais legais que eu já vi galera, então, bora pro vídeo Ah, não vou se esquecendo, dá o like, inscreva no canal E não esqueça de Colocar sininho de notificações Porque eu sou muito pobre galera Eu tenho skin Mas não é todo dia que eu compro, tá galera Então, isso aqui não foi meu jogador Então, bora pro vídeo Então, bora pro vídeo Então, bora pro vídeo Então, bora pro vídeo E aí 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 Ah, galerinha Me dá um capo Foi mal aí galera Não joguei muito Mas Aí meu vídeo acaba Tô com muito sono galerinha Mas Fiz um vídeo pra vocês Sim, galerinha Eu falei Eu tenho que treinar mais galera Minha amigão Então, foi esse vídeo Então Deixa o like Fui